Além de ele estar retornando às atividades de campo, ele foi homenageado também pela organização da Primeira Liga, pelo fato de ele ter feito o primeiro gol da competição no jogo contra o Criciúma. Então a Primeira Liga mandou uma placa para o Alisson, nós vamos passar as mãos dele agora. É um feito que a gente imagina que possa ser histórico, caso a Primeira Liga se torne uma competição permanente no calendário do futebol brasileiro, o Alisson escreveu o nome dele nessa competição. Na minha mente, no meu pensamento, acho que preferir ter conseguido chegar à final e conseguir ganhar o título, mas infelizmente não veio acontecer, mas estou muito feliz de ter sido homenageado com esse primeiro gol e ter entrado na história da Primeira Liga. Imagino também que feliz pelo retorno, poder começar a trabalhar com o novo treinador e pegar esse início de campeonato brasileiro. Sim, com certeza, acho que é feliz das duas partes de ter recebido um prêmio logo hoje cedo e já ter voltado também à preparação física. Tenho certeza que aos poucos vou evoluindo, vou pegando confiança novamente para que eu possa dar sequência do jeito que estava sendo esse ano. O Cruzeiro é um profissional muito antenado nas novidades do futebol mundial. Olha, o Cruzeiro só tem a ganhar com a chegada do Paulo Bento, acho que é um treinador muito experiente, onde ficou quatro anos na seleção de Portugal. Então é um cara que com certeza, se nós entendermos bem o que ele quer, com certeza o Cruzeiro vai voltar a ser aquele clube que todos os torcedores, todos nós sonhamos, que é sempre ele estar na ponta e ganhando os títulos. Então tenho certeza que ele vai nos ajudar muito nisso também. E ele disse que não pode morrer nunca o talento do jogador brasileiro e isso tem que ser agregado à parte tática, você concorda com ele? Com certeza, acho que para nós mais jovens ele vai ser um cara que vai nos ajudar muito, até pelo pensamento dele, pelo estilo da Europa também de jogar. Então eu tenho certeza que nós mais jovens vamos entender bem o que ele está pedindo e isso também vai fazer com que nossa arte brasileira também possa aparecer dentro de campo. Obrigado. 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 Obrigado.